Eu nasci na favela, na roda de samba E desde criança, vejo a molecada Matendo na palma, no chão, na calçada Era só alegria, samba era todo dia Mas dentro de campo, eu sou artilheiro O dom brasileiro, também é jogar bola No meio da área, se tocar pra mim E eu sou roleador Domingo na roda de samba, tem aquela gelada Tem mulher pintada, tem metido apegador E na beira de campo, tem menina danada A alegria da rapaziada, cantando pro seu amor Na levada, tu canta, vem ver Quero ver você tocar É na bola que tu vai tremer E você vai falar que eu vou pra cá Lalaia, sou favela sim Tenho fé em mim Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar Quero ver quem vai, quem vai me segurar Sou favela sim Tenho fé em mim Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar Quero ver quem vai, quem vai me segurar Eu nasci na favela, na roda de samba E desde criança, fiz uma molecada Batendo na palma, no chão da calçada Era só alegria, samba era todo dia Mas dentro de campo, eu sou artilheiro O tom brasileiro também é jogar bola No meio da área, se tocar pra mim é gol Sou poder, amor Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar E na bela de campo, tem menina cantada A alegria da rapaziada, cantando o seu amor Na levada, tu canta, vem ver Quero ver você tocar Sou favela sim Tenho fé em mim Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar Quero ver quem vai, quem vai me segurar Sou favela sim Tenho fé em mim Tenho pé no chão, tenho coração Sou da zoeira, moleque pra danar E quero ver quem vai, quem vai se segurar É, o bom pagode começa assim Pena que tá todo mundo tinguado Mas o negócio saiu E vou lá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho